Voltamos a falar sobre o professor que foi preso suspeito de estuprar alunos e obrigá-los a fazer sexo entre eles, né? Eu vou conversar com o delegado Peterson Amin, que está via internet comigo aqui. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Delegado, a cidade onde foi registrado, Nova Iguaçu, não é uma cidade muito grande, é uma cidade ali com um pouco mais de 3 mil habitantes. Diante da circulação dessa informação, já surgiram outras supostas vítimas? Até o presente momento, não. Mas em razão até do modus operandi, da forma com que ele agia em relação a esses alunos, a gente suspeita que possa sim haver outras vítimas, mas até o presente momento a gente não teve notícias de outros envolvidos, além daqueles que a gente já identificou e já fez a oitiva aqui na delegacia de polícia. Até agora, quantas supostas vítimas? Até agora foram quatro adolescentes no total. Mas, inclusive, alguns que começaram essa prática com uns 10 anos de idade. Exatamente. Um deles hoje tem 15 anos e ele relata esses abusos desde quando ele tinha 10 anos. Agora, é um caso, delegado, que é meio que um segredo, já que o adolescente é convencido a fazer certas coisas. Como é que chegou isso para a polícia? Como é que a polícia chegou até essa história? Uma das vítimas, um dos alunos, ele não estaria mais suportando aquelas investidas sexuais do professor e, num pedido de socorro, ele conversou com a direção da escola. Então, a diretora imediatamente acionou os órgãos de segurança. Nós iniciamos a investigação e, durante a investigação, nós descobrimos que também havia outras vítimas. Nós ouvimos essas outras vítimas também durante o procedimento. Os atos foram confirmados e, então, nós realizamos o pedido de prisão, que foi deferido e cumprido. Agora, ele teria agido só contra meninos ou contra meninas também? Só homens. Foram só meninos. O total de quatro meninos, quatro adolescentes, entre 10 a 17 anos. Agora, nesse tempo todo, o senhor acredita que pode ter mais vítimas, já que há pelo menos cinco anos, né? Existe aí a confirmação pelos depoimentos de que ele vinha agindo há pelo menos cinco anos. O senhor acredita que pode ter mais vítimas ainda? A gente acredita que sim, porque ele também era professor de futebol no município. Então, tinha uma quadra em que ele alugava e ele, então, colocava esses meninos para jogar bola lá. E um dos modos operantes dele era pedir para esses adolescentes buscarem a bola de futebol lá na casa dele. E lá ele iniciava as investidas sexuais em desfavor deles. Então, em razão até do número de crianças e adolescentes com que ele tinha contato, a gente acredita sim que pode haver outras vítimas. Agora, além de abusar, ele colocava esses menores para fazer sexo entre si? Exatamente. Ele praticava sexo com esses adolescentes e ele também colocava esses adolescentes a manterem relação ali entre si, enquanto ele se masturbava assistindo a cena. Gente, que nojo que dá do negócio desse. Ele foi preso, como é que vai ficar a situação dele agora, delegado? A gente está finalizando o procedimento criminal em desfavor dele. Ele vai ser indiciado tanto por estupro de vulnerável, quanto também por exploração sexual de adolescentes. E a gente cumpriu o mandato de prisão e atualmente ele encontra-se recolhido na unidade peritenciária cumprindo o pêndulo. E, aliás, é bom ressaltar, delegado, as supostas vítimas ou pessoas que têm informação podem procurar que a identidade é mantida em sigilo, né, delegado? Com certeza. A gente consegue manter o sigilo tanto das vítimas quanto também de testemunhas que saibam de envolvimento de outras pessoas nesse caso. Aí, né? Delegado Peterson Amin, trazendo essa informação, Nova Iguaçu, é uma cidade que fica ali próximo ao Alto Horizonte, Santa Terezinha, região norte do estado. É uma cidade com um pouco mais ali de 3 mil habitantes, onde esse professor está preso agora e o delegado continua investigando esse caso.